O principal centro de comércio popular de Natal sofre com problemas de infraestrutura e mobilidade. O Alecrim espera um posicionamento da Prefeitura sobre o reordenamento do local, mas enquanto isso as pessoas convivem com dificuldades diárias. Ruas cheias de ambulantes, calçadas apertadas e falta de estacionamento. Essa é a situação atual do Alecrim, o principal bairro de comércio popular de Natal. Em meados de 2017, a Prefeitura elaborou um projeto de reordenamento do bairro em que seria construída uma galeria e 367 comerciantes seriam inclusos, mas a proposta não agradou a todos. A Prefeitura também já negligenciou muitos anos, é somente empurrando com a barriga, fiscalização não tem. Aí de uma hora para outra quer fazer esse ordenamento, somente, ao meu ver, é só questão política, que ela não procura melhora de nada não. Porque quando você vê a situação, o desemprego está grande, e você retirar uma de gente que está aqui, seria até bom para a gente se realmente ordenasse e organizasse, na realidade, organizasse. Porque a tradição do Alecrim é ambulante. Outro problema do bairro é a reforma inacabada da Praça Gentil Ferreira. As obras da Praça Gentil Ferreira tinham como prazo de conclusão março de 2019, o que não aconteceu. E quem mais são prejudicados com isso são comerciantes e pedestres que passam pelo local. Está atrapalhando bastante, porque muita gente às vezes passa aqui e fala Ah, eu nem sabia, porque eu passo muito pelo outro lado, então não dá para ver que tem essa loja aqui, né? Atrapalhou demais todos os lojistas, camelôres, está precisando de retirar isso aí, voltar à Praça, para liberar o pessoal para comprar. Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que a reurbanização do bairro do Alecrim não incluiu mais ambulantes por não apresentarem dados no momento que foram abordados. Sobre a reforma da Praça, o órgão afirmou que por problemas de adequação de planilha, as obras tiveram que parar, mas que a previsão é de que seja concluída no final de semestre.